Eu diria que eu estou conseguindo chamar mais a responsabilidade pelo fato de eu estar confiante com o meu time e eu diria que eu não estou tendo que ter um papel que eu estava tendo com a pain do outro split, que era de ficar preocupado com muitas coisas que estavam acontecendo no mapa, isso vai refletir bastante nas partidas e nas minhas escolhas de campeões, etc. Resumindo, estou podendo realmente focar mais em mim, em vez de focar muito no time e acabar atrapalhando um pouco o meu rendimento. O que você está fazendo com a equipe do set? Primeiro, o set é que eu não estou fazendo nada em inglês, mas eu não estou fazendo nada em inglês. Eu estou fazendo nada em inglês, mas eu acho que eu estou fazendo nada em inglês. Mesmo estando de fora, dá para ver que é o cara que comanda a equipe muito bem. É uma das pessoas que conseguem começar lutas muito bem, ele beita espelhos em cima dele muito bem. E isso eu aprendi muito com ele. BRTT, eu acho que ele está sentindo falta do BRTT, até porque ele está com o B-Boy lá agora, o ADK é muito bom também e tenho certeza que ele vai sair muito bem. Agora, Lucy, o que todo mundo quer saber? BRTT ou B-Boy? Vou comentar isso, então. Vou comentar isso. Nunca vim ADK muito bom para o Brasil, coreano, alguma coisa desse tipo, para realmente dar mais vontade de treinar, me dedicar. E agora com o B-Boy, com certeza, foi um motivo a mais para eu me dedicar. Eu tenho que agradecer ao B-Boy por ter vindo, porque ele tem me ajudado bastante a melhorar. O que eu espero dessa BAT Lane é pancadaria sem parar. Eu tenho que agradecer o BAT Lane diz assim. BAT Lane é um bom. BAT Lane é um bom para eu cantar e a BAT Lane é um bom para a BAT Lane. Tchau, tchau.